Oi pessoal do canal, hoje vamos fazer um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Você está chegando no canal Panela da Gi, se é novo inscreva-se no canal, ative o sininho, marque a opção todas. E depois dessa receita, durante ou agora mesmo, já deixe seu like, porque vale muito a pena. Se você gosta de bolo de cenoura, fica comigo que esse daqui é sensacional, massa, bem amarelinha e muito macio. Esse aqui não vai solar, hein? Então, vai rodar uma vinheta e vamos lá aprender. E faça para as suas crianças. Vamos lá? Primeiro passo, vamos adicionar três ovos no liquidificador, meia xícara de óleo e uma xícara de açúcar. Aqui, duas cenouras de média grande picadinha. Bate por cinco minutos direto, porque sua massa vai ficar macia, bem leve e não vai solar. Então, há cinco minutos, deixa lá batendo. Aproveita já, aqueça o forno a 180 graus e peneire duas xícaras de farinha de trigo, tá bom? A massa do liquidificador, nós vamos adicionar nessa farinha de trigo e mexer, para que a massa fique bem homogênea, tá? Mexendo bem, forninho já pré-aquecendo a 180 graus, você vai juntar uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de bicarbonato. É, esse bicarbonato que você compra no mercado, que serve para limpeza, para bolo e etc. Gente, forma untada, enfarinhada, forma de furo central. Essa aqui é média. Bolo assando, vai ficar uns 30 minutos, tá? Você vai fazer um brigadeiro. Esse é um brigadeiro simples. Uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de margarina e quatro colheres de chocolate em pó. Dissolve bem ele fora do fogo, para dissolver bem o chocolate, tá? Esse aqui não é um brigadeiro gourmet, mas pode ser também um brigadeiro gourmet, tá? Mexe bem, aqui ó, já vou retirar o bolo, bolinho assado, vamos lá reservar. E quando levantar a fervura do brigadeiro, está pronta a sua cobertura, tá? Olha que bonito. Aqui, se você mexer um pouquinho, ó, o seu brigadeiro vai ficar bem brilhante, muito gostoso, tá? Retire um pouquinho, para você fazer uns brigadeiros para decorar, tá? Que eu vou mostrar lá na frente. Ou, decore apenas com granulado. Decoração aqui é a gosto. Bom, desenformei o bolo e estou passando assim, bem rústico mesmo, a cobertura de brigadeiro. E aqui nesse furinho central, eu vou colocar o restante desse brigadeiro molinho, tá bom? Olha lá. Eu fiz uma decoração com os brigadeiros, joguei um pouquinho de granulado por cima. Olha que bolo lindo, gente. Se você gosta, seus filhos gostam, faça, porque é muito rápido de fazer. É um bolo que é bem macio, porque eu não sei se você já fez e solou o seu bolo. Esse daqui eu te garanto que não vai solar. Então, faz, deixe nos comentários o que você achou. Fale para mim de onde você me acompanha e compartilha nas suas mídias. Assim, você ajuda o canal Panela da Gia a crescer muito mais. Muito obrigada. Deixa o like, seu likezinho. Grande beijo e até o próximo vídeo. Os vídeos de Natal estão chegando, hein? Fique esperto, fique de olho no meu canal. Tchau, tchau, gente. Vamos degustar esse bolo, porque está muito bom. Olha só a maciez desse bolo. Olha, agora eu vou pegar com brigadeirinho para dar água na boca mesmo. Tchau. 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 Tchau.